Oi, que você é de boa, esse aqui é o Mr. Roy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, uma nova atualização que acabou chegando no Roblox, velho, que sim, tem muita gente me perguntando, Mr. Roy, que isso, que isso, meu Deus do céu, é alguma coisa que já era, vai fazer minha conta parar de funcionar, velho, calma, cara, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês. Bom, galera, não sei se vocês sabem, mas o Roblox, ultimamente, ele tá atualizando muita, mas muita coisa, velho, tipo, literalmente, muita coisa, e, basicamente, teve uma nova atualização nas configurações, não, não é o negócio de verificação de aquele lá do código que você precisa ativar, senão você não vai tá conseguindo recuperar sua conta mais, e também, não, não é aqueles códigos, é, basicamente, olha só o que o Paulo acaba me falando aqui no Twitter, ele fala o seguinte, Mr. Roy, olha isso, adicionaram uma nova categoria de configurações parentais, como assim, Mr. Roy, o que que é isso, velho, olha só essa print, galera, vocês podem tá vendo, né, tá lá, né, a conta info, segurança, privacidade, e ali embaixo tá, parental, controls, cara, eu vi que tinha muita gente me cobrando aqui no Twitter, tá, veio muita gente mesmo falando, Mr. Roy, o que é esse negócio novo, o que é isso, será que já era pra minha conta, mas eu nem tenho menor de 13 anos, como é que existe isso, velho, calma, cara, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês, Bom, galera, vou tá mostrando pra vocês aqui na minha conta alt, beleza, basicamente, não muda nada na minha principal, beleza, basicamente, gosto dessa conta alt, porque o Roblox é em branco, e dá pra vocês verem melhor, tá, mas é muito simples, galera, o que a gente precisa fazer, a gente clica aqui na engrenagem, vem em configurações, e aí, vai ter aqui, informações da conta, segurança, privacidade, e aqui embaixo tem controles dos responsáveis, que que é isso, Mr. Roy, olha isso, você tem maior de 13, e mesmo assim aparece isso, sim, realmente aparece, Clicando aqui, galera, a gente consegue ver, né, ó, o que são controles dos responsáveis, né, os controles dos responsáveis permitem que os pais dos responsáveis escolham configurações corretas para controlar as experiências que os seus filhos podem acessar, então sim, galera, e esse negócio aqui é bem mais bem interessante, tá, e sim, galera, pelo amor de Deus, tá, galera, esse pin do responsável é o pin normal que você usa na sua conta, tá, é esse pin aqui que fica no cadeado, tranquilo, não muda nada, tá, Vocês podem ver que até saiu daqui de segurança, e foi pra lá, tranquilo, esse pin aqui é o pin que você já usava, tranquilo, e basicamente aqui embaixo, nós temos restrições da conta, nunca ativem isso, galera, Bom, basicamente, né, se ativar, né, se seus pais viram e ativaram, tudo bem, aí nesse caso pode deixar, porém, você que é um cara aí que sei que você, provavelmente, seus pais nem vê o que você fica fazendo, Mas se você for um dessas pessoas, não ativa esse negócio aqui, porque depois pra desativar, meu Deus do céu, cara, você tá lascado, beleza? O que que esse negócio aqui faz, Mr. Roy? Mano, isso daqui, galera, olha só o que que tá escrito aqui, esta conta só pode acessar conteúdo apropriado para todas as idades, sendo assim, velho, se tiver um jogo maior de 13, acabou, você não consegue tá entrando nele Ah, imagina só, Mr. Roy, eu quero muito, mas muito, sei lá, jogar, por exemplo, eu quero muito jogar, vamos pegar um jogo aqui, ó, um Break In, um Bad Wars ou um Murder, E esse jogo é tudo maior de 13 ou então, sei lá, né, tem uma restrição de idade neles, que eles mesmo colocaram, você não vai tá conseguindo mais entrar, olha só que negócio bacana, né, velho, Você não vai tá mais conseguindo simplesmente entrar e nem jogar o jogo, muito, mas muito divertido, não, então nunca ativa esse negócio aí, tá? E basicamente você deve tá se perguntando, Mr. Roy, mas o que que é esse controle do responsável? Aqui é muito simples, galera, é como eu já mostrei pra vocês, aqui os seus pais podem controlar basicamente sua conta, né, ativando essas restrições de conta aqui, Que eu não recomendo se você tiver, né, se seus pais ativou, é óbvio, você deixa tudo normalzinho, porém, se você for solo aí, velho, sozinho, não ativa esse negócio aqui, Senão depois pra desativar é muito chato, tá? Eu nunca ativei e nem quero ativar esse negócio, mas é bem interessante isso aqui, a conta mais segura, né, E, tipo, se seu pai pegasse o Roblox pra ver, ele simplesmente já vai direto aqui nas configurações, controles do responsável, isso que é bem, mas bem interessante, tá? Esse aqui, o pin do responsável é o pin normal que a gente já usava, tá? Muita gente ficou se perguntando o que que é isso, é o pin que a gente já usava, Então você vem aqui e coloca seu pin normal, não mudou, não teve alteração nem nada, você só vem aqui e coloca e GG, você tá conseguindo mudar as suas coisas da sua conta aqui, beleza? É um negócio realmente bem, mas bem bizarro, velho. E, galera, vocês já ativaram esse recuperar contas com código de aplicativo autenticador? Mano, comenta aí que eu quero muito mais muito saber, tá, velho? Se você não ativou, vai lá, ativa, tá? Só lembrando, assim que você ativar, cara, tenta desativar o e-mail, Porque senão vai acabar dando conflito e não vai ser muita coisa boa que vai acontecer. O negócio ainda tá em beta, beleza? Vai aí, mano, ativa lá, que é sucesso, beleza? E eu quero também, galera, saber se por um acaso esse negócio aqui já apareceu pra vocês, tá? Só lembrando também, tá, galera? Se você joga tanto, faz mobile, console, PC, vai tá aparecendo isso daqui nas configurações, tá? Independente se você atualizou ou não o Roblox, acho que você tem que atualizar no mobile, mas basicamente já tá aparecendo esse negócio aí pra todo mundo. É uma nova atualização que acabou chegando pra todo mundo, beleza? Isso daí é simplesmente questão de mais segurança dos pais, tá, galera? Sim, exatamente, é mais segurança dos pais e daí, GG, mano, você consegue ter uma conta bem mais bem protegida do que antes, né? Olha só, né? Você também acaba proibindo, né, você de entrar em alguns jogos do Roblox, sim, exatamente. Se o jogo tiver restrição de idade ali, você não vai tá conseguindo entrar. Isso daí é o ruim, porém, é uma segurança a mais que os pais têm com a criança, galera. Eu achei uma atualização bacana, velho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam que eu quero muito mais muito saber, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tranquilo. Se você não entendeu nada do vídeo, né, não entendeu muito bem por que que ainda serve aquele negócio, cara, é muito simples, cara. Você clicando na engrenagem ou, sei lá, no mobile, nos três pontinhos, indo em configurações, tem um novo botão chamado Parental Controls, os controles dos responsáveis, né, se o seu Roblox estiver em português, enfim. Basicamente, você entra nele, tá o pin da sua conta, sim, muita gente fica se perguntando cadê meu pin, misturar meu pin sumiu, não tá mais lá. Tá, sim, galera. Você precisa ir em controles dos responsáveis pra tá indo lá e, sei lá, né, desativar o pin se você quiser ou ativar, beleza? E é por lá que a gente tá conseguindo monitorar esse pin. Eu acho que também mudar é por lá mesmo, beleza? Então, velho, mano, pra vocês mudar o pin é por lá, tranquilo? E, basicamente, né, embaixo ali tem uma restrição, né, que, basicamente, se você ativar aquilo lá, meu Deus do céu, não ativa aquilo lá. Se você, tipo, tiver uma conta que você já sabe mais ou menos como é que funciona, não ativa aquele negócio, porque, mano, pra depois, pra desativar, galera, se você não for maior de 3 anos na sua conta, meu Deus do céu, cara, você tá lascado pra desativar aquilo lá, mano. Eu juro pra vocês, não ativa, tá? É só se seu pai e sua mãe pedir, aí sim você vai lá e ativa, beleza? E tomem muito, mas muito cuidado, tá, galera? Cuidado, mano, porque esses negócios aí, geralmente, mano, tem que colocar e-mail de pai o responsável e você falar, vou colocar o e-mail do meu amigo mesmo, dane-se. Já era, ele tem acesso à sua conta e, se ele quiser, ele consegue entrar na sua conta, cara. Isso que é o mais bizarro, velho. Mas é só isso mesmo, tá, galera? Não tem muita mais coisa nova aí, tá? É uma parte nova aí nas configurações que eu achei bem interessante mesmo. Eu achei interessante, né, por causa de questão de segurança e tudo mais aí, velho. E vocês, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau!